Oi gente, bem-vindos ao canal Marieta Games! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! Então, partiu! Peraí, vou voltar aqui, play. Pronto! Peraí gente, deixa eu me voltar com o meu tava aqui. Peraí, vou voltar com o meu tava. Pronto, agora tô mudada. E gente, vocês querem que eu fique bem bonitinha pra eu ir... Que pra eu ir pra escola... Oh, vocês querem que você... Qual profissão vocês gostam? Ó, você quer que eu... O meu estilo, que eu faço o meu estilo... Como eu vou fazer... Peraí... Vou mudar logo o cabelo... Peraí... Vou mudar logo o cabelo... Vou mudar logo o cabelo... Então, bora lá... Colocar o cabelo... Colocar o cabelo... Quero que eu seja loira ou ruiva... O... O... O marrom de cabelo... O... O marrom de cabelo... Oi... Foi! Foi... Vocês dizem que queriam... Esse estilo de cabelo... Então, então, bora colocar outro, outro, bora colocar, é, outra parte de cabelo, que eu não gostei desse não. Ah, desse aqui, não, né, esse aqui, sim, sim, esse aqui vocês disseram, sim, vocês disseram que era esse, então vou colocar, é, um chapéu, colocar um chapéu, bem lindo, esse aqui, Hum, não, peraí, colocar outro chapéuzinho, gente, que esse aqui eu vou pra praia com esse chapéuzinho, já agora. Então, gente, bora lá, bora. Bora lá, bora, procurar esses brilhinhos, vou colocar, achei bonitinho, e vou colocar também, esse chapéuzinho, achei linda. Peraí, não dá pra colocar porque eu tô com esse, agora que dá pra colocar esse chapéu. Pronto, agora eu vou colocar a roupa. Aqui, ó, aqui, ó, uma blusa. Qual blusinha vocês querem que eu coloque? Isso aqui? Não. Tá bom. Então, vou colocar outra blusa. Cadê? Outra blusa. Cadê? Outra blusa. Cadê? Foz tanque, eu não tô nem mais achando essa blusa. Cadê a blusa, blusinha, blusa. Essa aqui não. Então, eu vou aqui, colocar essa blusa. Não, não, essa aqui não. Vou colocar outra. Cadê? Cadê a blusinha? Essa aqui eu gostei, mas... Não, eu vou ter que colocar aquela que eu vi. Qual blusa mesmo, gente? Que eu tenha visto. Ai, não. Botei tudo por fim, não. Essa aqui. Peraí, gente. Eu vou ir pro outro canto. Essa moça tá me atrapalhando. E pra cá. Pronto. Peraí. Esse panco. Também tem a minha cara apagando. Pronto. Aqui. Agora. Eu vou mudar de pele logo. Pele aqui, ó. Pele. Isso. Já sinta mais bom. Agora. Vamos colocar o short. Cadê aqui? O shortinho. Esse aqui. Eu gostei mais. Agora. Eu vou colocar alguma coisa aqui de acessório. Ah, uma mochilinha. Não pode faltar, não. Cadê? A mochila. Só tem esses acessórios aí chatos. Eu vou procurar uma mochila aqui. Mas, cabe em mim. Então, eu vou colocar aqui a mochilinha de ursinho. Tá bom. Então, agora eu vou mudar de carinha. Essa aqui. Essa aqui eu gostei mais. Peraí. Eu vou mudar aqui meu tamanho. Se esse beijo tá aí grintando aí. Faltando fogo. Deixar quando eu tava aí, ó. Não, aqui. Ah, só mesmo. Pronto. Aqui. Ó. Olha, gente. Como eu tô linda. Eu tô prontinha. Pra ir pra praia. Peraí, gente. Tô prontinha pra ir pra praia. Eu vou pra praia. Deixa eu ver se a praia é por ali. Peraí. Eu vou pegar um táxi. Aqui. Tchuriu, 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 tchuriu. Pega essa moto aqui. Pronto. Agora eu vou andar de moto, moça. Peraí. Peraí. Pera aí Gente, eu não vou andar de moto não É muito difícil Precisa dessa moto aqui Pera aí Sem carro mais Pronto Gente, eu tenho que ir Pra praia logo Ixi, gente É, eu vou parar no supermercado Mesmo Pronto Agora eu vou Uma sacolinha Não pode faltar Pronto Vou pegar aqui Algumas coisinhas Tudo tá aberto, gente Água da praia Pra praia Não pode faltar Gente, não pega não Que eu tô com a sacola Eu vou pegar o carrinho É mais melhor Pronto Carrinho Sou muito boazinha, gente Água Não pode faltar Água 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 Gente Por que não vai? Á Oi O leite Então tá O leite Pronto O leite Não pode faltar Agora Água Eu acho que pegou Não pegou Então lá na praia Tem água É Tem água O leite É muito importante Agora eu vou levar A maçã Pronto Levei a maçã Gente Peraí O carrinho O carrinho tá baixo Gente O que foi Pronto Agora Eu vou pegar Também Uma maçãzinha Verde Peraí Gente Eu tenho pendurado aqui Pegar uma maçã verde Pronto Eu acho que Eu vou tirar aqui Um mouse Aqui do meio Também vou comprar Uma banana Pronto Gente A banana Ainda não peguei Ah Não pode não Agora não Já O carrinho Já tá cheio Eu não preciso Mais De nada A banana Tem na outra Pateleira Gente Pronto Agora eu vou Pagar Pegar Sacola E coloquei Todas as Compras Aqui dentro Agora eu vou Vou aqui Pegar minha Mota Tenta Eu acho que a praia É por ali Ah não Não é por ali Não Peraí Papai Aqui teu nome Ali Gabi Era o meu nome Ai gente Desculpa Eu tava falando Com meu pai Que ele tava aqui Gente Gente Não Não A praia Não é aqui Subi De novo Onde é a praia Mim Gente Ai Eu vou Eu vou Pra cá Eu vou Pra cá A casa A casa Da praia Ali Isso Pronto Gente Cheguei 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 Na praia Ai Tenho que pular Pra não molhar Minha roupa Eu agora Não vou Pra praia Agora Eu não vou Moro Aqui Ai Gente Ai Gente Anoiteceu Tá de noite Ai Gente Tenta aí Mais uma vez Tomara que minha roupa Não molha Que ela é Prova Água Isso Consegui Pronto Ah Alguém Eu aqui Eu vou Tá na hora De dormir Já Mas eu vou Deixar Aqui As Com Pra Peraí Não é aqui Não Peraí Deixar Essa cola Aqui Pronto Eu vou Colocar Tô Na geladeira As compras E Já Vou Colocar Eu acho Que é Aqui Ah Não Aqui A cama Quarto Eu acho Que é Ali Em cima Não Peraí Gente Gente Pronto Pronto Agora Já Que eu tô Aqui Eu vou Falar Aqui Com a Minha Vó Então Mas Então Então Gente Gente Esse Esse Foi O Vídeo Espero Que Tenham Gostado Se Gostou Deixe Like Inscreva O Canal E Tchau Tchau